Fala aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou de volta. Vou me explicar, vou explicar o que aconteceu. Aqui em São Gonçalo, não sei se quem vê notícias, está chovendo para um caraca. Chovendo muito, muito, muito mesmo. E está alagando tudo, está tudo caindo, tudo destruindo. O mundo está caindo aqui. E aí, por causa das duas chuvas que tiveram aí, aqui em São Gonçalo, a minha rua toda ficou sem internet, desde segunda, eu acho, desde domingo. Não lembro, mas fiquei bastante tempo sem internet. E aí, agora ela voltou, só que já está chovendo de novo, bastante. Então a gente fica preensivo, né? Mas enfim, se eu tiver que fazer uma atualização do que rolou nesses últimos dias, na GVG de segunda-feira eu ganhei três partidas, na GVG de quarta eu empatei três. E eu não consegui pegar a Belona ML, infelizmente, mas estou na luta de ir atrás dela, tá, gente? Eu não vou desistir assim tão fácil, não. Vamos lá, bora fazer GVGzinha. Opa, o que está acontecendo aqui? 29 mensagens aqui, 39 mensagens, cara. O que o pessoal falou tanto hoje? Ah, o pessoal tudo mostrando a Belona, né? Não quero nem ver, estou pistola. Gastei 60 summons na Belona e ela não veio, mais de 60, na verdade. Ai, estou entrando agora na Epic Seven, tá ligado? Porque estava na rua, nem entrei na herança. Ai, e o pior é que hoje tem farm de runa e eu nem fiz o evento, nem terminei de fazer o evento ainda, para o dia dos namorados. Aqui temos a time de... Time de Hanson, né? Normal, padrão de todas as GVGs. Que tem que ter. Esse time de baixo aqui eu perdi, na última GVG, porque a minha... a minha Araminta estripou todo mundo, inclusive boneco de água, menos uma Senha. Aí eu perdi por causa disso. Embaixo... Helena. Brisele. Brisele. Legal, faltou luz. Ehehehe. Ai, que bosta. São Gonçalo, por que que eu tenho que morar nessa bosta, nessa cidade? Ai, ai. E... O que que eu posso trazer aqui também? Eu acho que eu vou levar A Wanda Vamos levar os dois personagens de acertar Que tem acerto, né Vamos lá O bom é que mostrando as builds Eu posso descobrir se minha internet tá boa Aparentemente está, né Mas, putz, que perigo Falta luz agora, cara E se pá, eles não vão resolver tão cedo Porque tá chovendo Porque Esse vídeo provavelmente Se não voltar a luz, não vai nem Não vai nem sair Hoje, cara Ai, a vida me odeia Não é possível, cara Ai, cara Voltou Voltou a luz, voltou Temos esperança Vamos lá Mas ela voltou Meio fraca Não tô gostando Ai, cara Vamos lá, Repic Não me trole, por favor Não sei se a internet voltou A internet daqui de casa Deixa eu ver se tá com som direitinho, tá Sempre aparentemente tá de speed Eu não vou cair Minha espéria vai ser 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 Até que ela se esclarece o coração do meu inimigo Essa cena aparentemente não tá com muito ataque Você viu o dano que ela não deu na minha Rassol E na minha Rona Caraca, tá trovejando pra caraca A internet voltou Menos mal Então esse vídeo talvez saia hoje Contra-ataque Tipou Eu não vi o artefato da Schultz Tem que prestar atenção Destacando aí minha Rassol Não Foi no errado Foi no errado O negócio é esse O que você está esperando? O negócio é que essa senha tá Tá perdendo pouca vida, né Não tô gostando não Nem falo nada Eu esqueci de colocar o O negócio de De não Não ter notificação Não tem problema Buff de defesa salvando Eu acho que não precisa, né Precisa? Será? A cura da Rona Acho que vai ser o suficiente Tá Tá Toma Dois contra-ataques na Rona Pra variar Eu ainda não vi o artefato da Schultz Toma contra-ataque Ou Ah, tá de cristal Você pode até me Caraca, para de focar Minha Rona Chegou Tô cansado Contra-ataque Contra-ataque Toma Caraca, tipo assim Líder da 4K de escudo É muita palhaçada Gostei não Eu não vou dar na Senna agora não Porque eu não quero que ela dê escudo Eu nunca vi Por esse momento Ah, pior é que é isso Ela vai dar escudo Ah, que saco Eu queria dar esse 3 da Dela Da Rassol Eu vou te fazer meia, por favor. Tá ok. Charrasol, se você der mais contra-ataque, a partida acaba mais rápido, você sabia? Assim, eu não sei se você sabe. Acontece, acontece. Isso, garota. Poxa. Assim que se faz, cara. Não, não. Caraca. Ela tá morta. Respeita. Eu vou fazer isso aqui. Contra-ataque, ok. Menos um turno. Barra. Barra de defesa. Radiante. Eu não vou correr mais. O tempo já passou. Deixe-me. Vai. Puxo da Ruana. Rodou. Contra-ataque. Paul. O que você está aqui? Cadê o dano, Rassol? Cadê o dano, Rassol? A minha Rassol tá com o artefato certo. Tipo, eu vi que ela tava com o escudo de adamantium, mas ela tá com mais 30. Não tem medo. Basta do oeste. Esse é o meu questionamento. Contra-ataque. Humilde. Tá obedecendo. Eu devo ser humilde. Isso é tudo. Ok. Contra-ataque na Lilies. Hoje ela tá afim de contra-atacar, velho. Hoje ela tá afim. Vem. Se você tem que ir para nós. Isso é emocionante. E o nome da Lilies. O S3 da... S3 da... S3 da Ruana. Gostei. Gostei desses contra-ataques da Rassol, velho. Eu devia ter puxado a Rassol. Ok. Embaixo eu fui com aquele timezinho, né? De dois... De dois... Chances de acerto. O pior é que geralmente eu não fico com o som de notificação no jogo, tá ligado? Só que... Quando eu tenho que receber uma mensagem de alguém, eu preciso que o som esteja... Esteja alto, tá ligado? Pra eu conseguir escutar. Ah... Oh... Detestei isso aí, cara. Detestei demais. E a... E a Mercedes está de... Está de contra-ataque. O cara colocou o artefato de... Colocou o artefato de ganhar barra... Pra não... Pra a Helena... Pra cauterar a Helena, velho. É mole? Mas aqui, ó... Eu falei que eu vim com dois chances de acerto? How taken personally? Oh! Tá certo. Não estunei a porcaria da Mercedes, né, cara? Esse jogo, velho! Que saco, cara! Ah, velho. Olha além do céu. Mercedes... Mercedes de resistência. Vazou. Vazou, vazou, vazou. Cara... Como é que ela não levou o stun? Ela levou o outro debuff, mas não levou o stun. Vai tomar no rabo, né, os 15%. Caraca... Aqui, ó... Agora eu não posso mais jogar contra esses times com a Dini. Ó a Tywin. Humilde aqui. Caraca, ó esse time aqui também. Vamos fazer o seguinte. Quero usar Mortelix aqui. Caracoles! Vou usar Ruana. E... SSB, pode ser? O problema da SSB... O problema aqui é que eu tô sem... Eu tô sem... Cleanser, né? Preciso de um Cleanser aqui. A Chats? Destina? Destina pode ser. Embaixo... Eu tava querendo utilizar time de Burn. Mas aí, se a área tiver de resistência, ferrou. Mas aí eu posso usar sim, ó. Eu tô querendo pegar... Eu tô querendo pegar... A... A... A Belona de Trevas e... Tô trolando na GBG, né cara? Aqui eu poderia usar Charum também. O problema da Charum em cima... É o... Tywin. Ele tira debuff. Então... Né? Não tem como usar Charum aqui. Inclusive, eu pensei que já tinha um par desse artefato aqui mais... Mais leves. Enfim, né? Não vai fazer muita diferença aqui. Só se eu passei mais um levelzinho só pra ele ganhar ataque e vida. E aí, pessoal, tá usando Flan de... De efeito, cara. Tô quase fazendo uma Flan de efeito em vez de fazer uma Flan de... De dano. Apesar que eu gosto da minha Flan explodindo os caras, tá ligado? Então... No nome da luz. O que é que eu fiz isso mesmo? Eu já esperava que a... ...Belion Iaia contra-atacar? Esse é o problema da minha SSB sem imunidade, tá vendo? Eu não vou ir fácil em você. Ela vai levar de tanque. Eu duvido que esse Taiwan não tenha efeito. Calma, 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 Shooks. Lógico que ela acertou meu Mortelix, né cara? Quem duvidava que ela ia acertar meu Mortelix? Eu não tava duvidando. Vamos começar com algo lento. Eu vou mostrar o que eu tenho. Eu pensei que isso poderia ser divertido. Agora eu estou cansado. Pegue-me. Eu vou lhe dar minha força. Um buffzinho. Contra-ataque da SSB. Toma esse Death Break aí, sua viada. Light. Foolish. Caraca! Cadê a cura da minha destina? Inexistente? O bom é que o Mortelix se cura, né velho? Inclusive, eu tenho que colocar a mão agora nele. Contra-ataque. Toma. Contra-ataque. Toma. Para. Parou. Vamos começar com algo lento. Toma. Mais contra-ataque aí. Eu vou acertar seu duelo. Não. É o meu contra-ataque, não o seu. Para. Ah, velho. Bonéco insuportável, cara. Morre. Calma, calma, calma. Se cura o suficiente, se cura o suficiente, se cura o suficiente só para sobreviver. Ah, velho. Olha esse jogo. Hoje, hoje o jogo está de sacanagem comigo. Cara, olha isso. Olha o que esse jogo está fazendo, cara. Olha isso, cara. Gente, 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 gente. Não, não. O que que está acontecendo hoje? Me explica. Me explica. Tá difícil aqui o negócio, hein. Agora, cadê meus contra-ataques? Cadê? Ah, não, velho. Olha esse jogo, cara. Cadê meu contra-ataque agora? Cadê meu contra-ataque? Me fala. Cadê o meu contra-ataque? Abelha 100% de contra-ataque e o meu. Cadê? Morre, filha da mãe. Poxa. É o Great Mortelix. Respeita o Dragão Ancião. Poxa. Filha da mãe, velho. Se você for medo, você pode cumprir as mãos. Ah, sério, velho. Vamos começar? Sabia que ia falhar na área. Ok, sem contra-ataque. É por isso que a área tem que ter resistência. Não tem problema. Deve ser culpado. Traga-a. Vamos mostrar-lhes o que temos. É isso, rapaziada. Não tem muito mais o que fazer nessa defesa. Devemos dar isso uma vez? Respeita meu time de Burn. Você está em problemas agora. Bom, Sely. É só isso que eu digo. Cadê a resistência da área? Cadê? Eu quero proteger a todos. Bihou é muito lindo, né? Bihou é muito lindo, né cara? Eu pontei os meus jogos na RTA. Teve um jogo que eu joguei de araminta e birru Só que o cara focou totalmente A minha araminta, tipo, ele não deixou a minha araminta jogar Aí eu não apostei por causa disso Porque, tipo, eu ganhei Na persistência, não ganhei nem Porque eu ganhei, tipo Sabe, tipo, ele matou a minha araminta Só ficou o birru, a destina E a Lilias, aí tipo Eu fui matando, batendo, batendo, batendo O cara foi perdendo, tipo, por causa disso Minha destina ficava revivendo o tempo todo Aí vinha a minha araminta e Morria, aí eu ia lá e revivia ela Aí ela morria e eu revivia ela E aí, tipo, só nisso A minha araminta nem jogou, tá ligado? Naquela partida, se eu tivesse a Juana Teria sido menos, mais safe Cara, o problema é que eu perdi meus dois bonecos de De Perdi meus dois bonecos de De acerto, né, cara? E ainda tem Um outro aqui Vou fazer o seguinte E aí um DPS Pra matar esse cara aqui, velho O problema aqui é a Ravi, cara O que eu posso fazer aqui é ir de Aroel Tá ligado? E Que DPS eu coloco aqui? Tem que ser um DPS bom Zarraczão Uma boa E aí em cima Karina É Ruana Que eu não quero mais esse RNG todo na minha cabeça E Tô afim de ir de Huyong Só que aqui não tem Ninguém que dê Buff de ataque Se tivesse Eu iria de Huyong aqui, tá ligado? Mas é bom ter um bait pra Dini Ou sei lá, cara O que eu posso fazer É usar Sei Lilith E Huyong Mas eu tenho quase certeza que a minha Huyong não mata essa BN, velho Mas aí O negócio é só a Karina matar Esse é o importante Se a Karina matar Matou Se a Karina Tirar a maior parte da vida da BN Eu acho que dá pra matar Eu tô em dúvida Desse time de baixo, velho Esse time de baixo aqui Que eu não tô muito confiante, não Eu botei O Zarrac aqui também é bom Porque a minha Jerica vai jogar primeiro, né Então Zio vai nela Aí Se ela for jogada pra trás Mesmo com resistência Eu puxo com o Zarrac e a GG Mas eu queria que a Jerica jogasse, né Putsch o Pirula, velho Não sei não, hein Não sei não Meu pai, que que eles fizeram com essa boneca, velho É muito mais útil 14k de HP que eu dei nela Eu não tenho dúvida em minhas bonecas 14k de HP Eu vou fazer isso O que você está procurando? Tá bom Ah, esse jogo Que jogo divertido Focante Eu vou ajudar Eu vou aqui agora? Você é o meu próximo target? Pô, 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 pô Eu não posso matá-la não, velho Pra matar a Dini Eu preciso do... Eu preciso que a Karina... Cara, esse jogo Tá de sacanagem comigo, velho Esse jogo tá muito de sacanagem Não, é muita sacanagem Fala tu Não, fala Fala a verdade, cara Cara, o que que tá rolando hoje? Caraca, que jogo filho da mãe, velho Eu não posso nem usar esse 3 agora Porque além de ela tá com o olhinho Ela tá invencível Tá abelhando Ah, não, 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 não Que porcaria é essa, velho? Ah, cara Vou perder Eu vou perder, cara O tempo tem que ter feito por isso Eu não quero lutar com a push over Que saco, cara Poxa Por causa da... Ah, velho Caraca, que saco Essas beliãs, velho Eu vou fazer você Eu vou fazer você Sente meu sobrinho Isso é isso Será que dá pra matar no splash? Você é o meu próximo target? Acerta, 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 acerta Falhou Ultimate Até que foi um daninho decente, né? Eu pensei que ia dar mesmo Morreu Ganhei Chupa Pra ruim Caraca Respeita Respeita Nem com RNG você me ganha, seu filho da mãe Nem com RNG Meu Zahack passou na frente, não passou? Kneel before me Passou Pra variar Eu vou oferecer A sua salvação Eu vou terminar isso Certo Vocês viram isso? Ah, velho Ela não estripou Ela não estripou O Rhylitch Vou, vou aqui Dane-se A Rhylitch A Rhylitch O que Que tá Acontecendo Nesse jogo, velho O que que tá Acontecendo Nesse jogo, cara Não é possível Tá Tão 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 Resiste Tanto Tão 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 Attil, tchau Tão Chupa Põe A Tippada Tchau Me Tchau Não Tchau Eu Que Tchau Tchau Você Tchau cara, para, para, eu acho que eu mato, né, curou um pouquinho ali minha bebê, nessas horas o escudinho antigo do Zahaki seria bom, né. Ah, cara, Rabi resistindo, véio, ah, véio, 200 de efeitos e Rabi resistindo, cara, ah, véio, esse jogo, cara, cara, sério, não é possível, não é possível, véio. Não sei se eu vou conseguir ganhar, agora ele vai ter que sobreviver a isso aí, véio. Nem com RNG, nem com RNG você ganha seu filho da mãe, ah, chupa, chupa, caraca, tá entrando água no meu quarto, e é isso, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like, porque eu sofri pra caraca hoje, tá, sofri, sofri, e hoje eu usei só time de, eu só usei, não usei, não repeti nenhum time, né, todos os times foram diferentes, então é isso, valeu, falou, e é nóis, dê um like aí, gente, por favor, para ajudar no meu psicológico aqui. E aí 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 E aí